Muitos mineiros católicos não abrem mão da tradicional missa de cinzas e o início da quaresma, período de reflexão e arrependimento. Trazendo à memória os dias em que Jesus Cristo passou pelo deserto e os 40 anos do povo israelita no deserto, fugindo da escravidão do Egito. A missa é marcada por cânticos, leituras bíblicas, rezas e a marca das cinzas em cada cristão. A cinza é justamente o símbolo da penitência, de se penitenciar, de se colocar mais na presença de Deus, reconhecendo o nosso pecado, aquilo que nos afasta de Deus e buscando nos aproximar mais dele. José é católico desde a infância. Todo ano ele reserva o período da manhã para participar da missa de cinzas. A gente que tem uma missão é bom. É bom porque você está sempre unido à igreja, procurando fazer o bem. É isso que é importante. Durante a missa, também foi realizada a abertura oficial da campanha da fraternidade, destacando os biomas brasileiros e a preservação do meio ambiente. Os seis biomas que compõem o nosso país. Então, este ano falando novamente sobre essa questão ecológica e buscando trazer essa reflexão para a nossa vida cristã, porque é a qual é o tempo de conversão e nada mais justo hoje falarmos desse tema da ecologia quando nós precisamos converter o nosso coração para cuidar do ambiente que nós vivemos e deixar para as futuras gerações um lugar que eles possam viver bem. E os fiéis se mostram conscientes e animados quanto à campanha da fraternidade de 2017. É bem diferente, como todos os anos, tem as suas metas, seus objetivos, cada campanha que se inicia. Então, é bem diferente, é válido. Nós estamos tentando, né? Vamos tentar colocar tudo em prática, com a graça de Deus. É uma boa, né? Porque sem Deus não tem como colocar nada, né? É uma boa, né?